Nas aldeias dizia-se que o tardo tinha muitas formas de transformar em animais diversos, o porco, o burro, o cavalo. A gente antigamente era assim, não dizia ao tardo, dizia ao Luís Homem, mas também falava no tardo. Era o que as pessoas diziam que era o tardo, que eu parecia, eu cheguei a ver em pequena aquilo. No caso, cheguei a ver. Eu cresci ouvir falar no tardo, tal como a nossa geração, a minha geração, o pessoal que nasceu ali entre os anos 80, 90, todos nós ouvíamos falar muito no tardo. Na região do Minho, o tardo tem um significado muito específico, que é de pesadelo, está associado ao pesadelo. E tem muito a ver com os medos, com a noite, com a escuridão, que é algo que está muito presente na nossa vida e no passado muito mais, no tempo em que não havia luz elétrica. E aí E aí Obrigado.